Fala galera, vídeo novo começando e antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Força, é genético. É rapaz, já vi tanto ca... Eu já vi gente que nem vai pra academia. Uma vez uma EcoSport de um rapaz caiu num buraco lá, o lazamento do rapaz não conseguia tirar por nada aquela Xport. Tava atolada no buraco. O meu sogro foi lá e levantou a parte de trás da Xport, aí o cara conseguiu engatar primeiro e saiu. Nunca fez academia na vida, caminhoneiro, raiz. Você vai explicar isso daí que jeito. David Laid. Você conquistou o mundo, não é mesmo? Com apenas 25 anos, tem milhões de seguidores. Um influenciador fitness de grande porte. A sua fama é mundial. No entanto, David Laid claims lifetime netting. Ele clama ser natural a vida toda. Mas as pessoas precisam saber, David, o que você faz quando ninguém está olhando. Eu vou fazer uma investigação minuciosa e irei concluir se você é natural ou não. Ah, esse shape aí, nessa foto aí, pode ser natural. Porque no canal Rodrigo Góes, I am the law, eu sou o Alei, vamos decidir se você é natural ou é apenas mais um fake netting. Cola comigo. Let's go. O início da história de David Laid é um pouco triste. David não conheceu o pai. O molequinho era shapeado desde criança, caralho. Olha lá. Parece até que eu estou vendo uma aveia aqui no bracinho dele. Seu pai morreu de forma trágica. Ele caiu de um navio que estava ancorado no porto da Estônia. Pô, a merda. Desapareceu. E quando foi encontrado, já estava sem vida. E sua mãe decidiu se mudar para os Estados Unidos. Chegando lá, eles amaram o país. E tudo estava indo muito bem. No entanto, David Laid começou a sofrer bullying no colégio. Mas por que, Rodrigo? Por que pegaram no pé do garoto? David, com 14 anos, tinha apenas 41 quilos. Ou seja, um alvo fácil, não é mesmo? O garoto parecia um graveto. E gravetos quebram com muita facilidade. E foi isso que fizeram com o psicológico de David. Esse aí tomou fertilizante, hein? Tudo nosso, Alê? Não, não tinha escoliose. Caraca, velho. Tinha coluna torta, coitado. E decidiu ir a um médico. Chegando no médico, o médico disse Droga, garoto. Você é muito mago. Por que você não treina? Aqui nos Estados Unidos, nós temos inúmeras academias. O médico virou para ele e falou Droga, garoto. O médico já dando a solução. Treine. Trabalhe duro. Não aceite o bullying. Você vai vencer. Foi aí que David Laid descobriu o mundo do ferro. O mundo da musculação e o mundo do trabalho duro. Ah, que ele estava magro pra caramba. Mas é aquele magro que tem estrutura. O moleque aqui, ele está só o suco. Mas você vê, abdômen aparente. Peitoral marca. Ombro. Ele é marcado. Já era marcado já. É uma boa genética para o ectomorfo. David Laid teve uma transformação fantástica. E acabou viralizando mundialmente. Vamos analisar a transformação do David Laid agora. Agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo da transformação do David Laid. De 14 a 17 anos. Esse vídeo é do canal do próprio David Laid. E conta com mais de 50 milhões de visualizações. Jesus, Mary and Joseph. That's a lot, isn't it? Ok. Vamos analisar a evolução de David Laid. E você pode observar que o garoto realmente era um graveto. Olha só. A cabeça dele é mais grossa que o próprio tronco. Jesus, kid. Aqui fala que ele tinha problema na coluna, coluna torta. Mas nas fotos não aparenta tanto assim, né? Não sei se ele já tinha feito cirurgia. Ele tem aquela genética clássica do ectomorfo. Que é aquele cara mais alto, com ombros compactos. E com maior dificuldade para ganhar músculos. Esse conceito se tornou genérico no decorrer dos anos. Mas serve pra nos dar um norte, beleza? Você parecia inseguro, garoto. Totalmente. Você apanhava. Encolhido. Olhando pra baixo. Cara de inseguro. Estava no colégio, não é mesmo? Cabelinho, né? Estilo One Direction. 1,88 de pele e osso. Puta merda, o moleque ainda é alto. Ele tem 1,88. Olha isso, cara. Parece que ele era um monstro que estava atrás da árvore e saiu da árvore pra tirar foto com a mulher. Oi, tá, pessoal? Um monstro inseguro e fofinho. A cara de fofinho dele. De menino meigo. Ah, One Direction, né? De quem escuta aquelas musiquinhas. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele é bem alto. Nossa senhora. A carinha dele. Começou a treinar? Ó. Eita, começando a valorizar, hein? Olha lá. Já tá mudando já, né? Não mudou quase nada, mas já tá com o rosto mostrando mais confiança, não é verdade? Essa carça da Nike aí. Cara, ele é tão magro que o antebraço dele é maior que o bíceps. Eu acho que eu nunca... Doideira, véi. Doideira. Eu vi isso. Mas assim, tá desenvolvendo bem. Ele já tá bem mais aesthetic. Boa definição. Olha lá. Olha o abdômen dele como era estranho. ...muscular, cara. Sempre, né? Os ganhos dele vão ser secos. Essa é a vantagem dos ectomorfos. Difícil de ganhar músculo, mas os ganhos são secos. Beleza? Olha só aqui. Veio no ombro. Midsection já toda aparente, bem definida. Começando a melhorar, ó. O garoto tava trabalhando duro. Aparecendo. Óbvio que dá pra ver que tá evoluindo naturalmente até então, né? A gente vê que as mudanças no corpo do ectomorfo não é nada de muito significativo. Ele demora mesmo pra evoluir, mas depois que evolui também, o shape fica top. Boa execução. Pesado pra quem tem 20 de braço, viu? Ele já começou na musculação, utilizando boas caras. E se tornou extremamente forte. Barra aí, uma remada curvada. Essa remada curvada aí tá... Tá escrota, né? Mas aí ele era novo ainda. Boa remada. Fazendo um abdômen. Tá mudando bem. O que é isso, rapaz? Aí tá querendo já, né? Naquela pegada lá... Jeff Sade, né? Esses caras aí devem ser tudo fanboy. Mas aí, daqui pra frente, o físico dele vai mudar bastante, ó. Olha lá. O que é isso, rapaz? Ele tá maior. Muito bom. Nossa, aqui já mudou bastante, cara. Bastante mesmo. Olha lá. Aí já tava com um shape bacana, já. Claro. Pequeno, né? Pouco volumoso, mas tava com um bom formato já. Peito marcando. Ombro, bíceps, abdômen. Tudo marcando. Mas você quer me mostrar o seu shape ou você quer me mostrar o seu baseball bat? É complicado. Jesus, David. Físico bom, porém. Você está com a camisa do Zez? Você está com a camisa do Aziz Shavirshian. O primeiro influenciador fitness fora da bolha do bodybuilding. Criador do movimento Aesthetic. Esse movimento é de pessoas que querem apenas ter um físico legal e viver a vida como se não houvesse amanhã. Se divertir. Pegar garotas bonitas. Pegar é um termo chulo. Conhecer garotas bonitas. E viver a vida. Muito diferente do mundo do bodybuilding, em que você tem que ser praticamente um robô. Como vocês sabem, eu respeito tudo. Tem que ser praticamente um robô, não. Você tem que ser um robô. Literal. Eu respeito de Zez a Ronny Coleman. Todos merecem respeito. A academia é o único lugar que todos estamos na mesma página. Lá, nós somos todos iguais. De novo, um baseball bat. Esse cara tá de brincadeira. Bom, até então, nada demais. Assim, dá pra ver que é natural. Um shape natural, bacana, construído com muito esforço, né? Principalmente por ser um ectomorfo. As acusações são que David Laid conheceu o suco e se apaixonou pelo suco aos 17 anos porque dá uma olhada no que ele se transformou. Até aqui, eu achei tudo normal. Mas realmente, o shape que vai aparecer agora é um tanto quanto suspeito, não é mesmo? Vamos ver. Observe. Uou, look at him. Esse motherfucker looking like he just came out of the hyperbolic top. Time chamber. Esse motherfucker looking like he just came out of the same machine, Captain America came out of. E aí? Na sua opinião, natural. Puta merda, mano. Tá difícil, hein? Real ou não. Sabe por que que tá difícil? Porque ele não teve uma mudança drástica em quesito de volume. Não foi drástica, assim, a mudança. Ele aumentou de tamanho, mas não foi um aumento exacerbado de tamanho. O que eu quero saber é o fator tempo. Em quanto tempo ele... Um ano? Ah, então... Ah, não. Se for um ano de diferença, ele harmonizou. Eu ainda não tenho, meu veredito. No entanto, eu achei suspeito, porque vinha tudo vindo de uma forma adequada, ganhos normais, plausíveis, 14, 15, 16 e boom, look at him. Com 17, David Laid se transformou. No entanto, ele manteve esse shape no decorrer dos anos seguintes. Hoje, oito anos depois, David Laid está praticamente igual, mas com mais qualidade muscular. As pessoas também afirmam que ninguém conseguiria levantar as cargas de David sem o uso de drásticas. Porque David Laid é extremamente forte. Ele levanta cargas sobrenaturais. Vamos dar uma olhada nas cargas que David Laid é capaz de levantar. Vamos dar uma olhada na intensidade do treino do David Laid. Agora, com 17 anos, David Laid já colocava 60 de cada lado no supino. E já agachava com 80 quilos de cada lado. Sem dúvidas, muito impressionante. Que tal um terra com 110 quilos de cada lado? É, isso daí é uma força que não é normal, né, de um moleque de 17 anos. Geralmente, no fisiculturismo, a gente leva tempo pra ganhar força. A não ser que você seja, sei lá, pode ser genética também, tá? Pode ser genética também. Mas, no caso de uma pessoa natural, principalmente, ela leva tempo pra construir sua força. E quando eu falo tempo, eu tô falando de anos mesmo. Bastante anos, assim. Focado, disciplinado, se alimentando bem, evoluindo e progredindo cargas. Demora, né? Então, simplesmente, um menino com 17 anos, levantar cargas assim que nem atletas aí que estão harmonizados. Atletas profissionais, inclusive, né? Estão harmonizados. Levanta. É uma coisa muito impressionante, né? Pode ser que ele tenha, desde que ele tenha começado a treinar, por ter a genética das fibras necessárias pra fazer força, carga. Porque o nosso corpo é assim, né? Ele é dividido com essas fibras. Tem fibras de resistência, tem fibras de pessoas que são mais fortes, que prevalecem mais. Tem outras que são mais resistentes, que são boas pra fazer tiro de corrida. Tem um monte de coisa, de fator que tem que ser levado em consideração. Então, pode ser que, mesmo que ele esteja fazendo uso de algum hormônio, de uma testosterona, pra poder melhorar o seu desempenho, ainda assim, não justifica ele ter tanta força do jeito que ele tem. Realmente, não é pra qualquer um. Muito menos pra um garoto de apenas 17 anos. Qual o seu segredo, David Laid? O que aconteceu na sua adolescência? O bullet fez usar o suco. Você não iria mentir pra mim? Fora que aqui, ó, essas cargas... Ó, olha pro shape do menino aqui, ó. Ele não aparenta em nada. Tá hormonizado aqui, ó, levantando esse peso que ele tá levantando, ó. Ele só parece ser um moleque que tem força. Então, se aqui ele já estivesse fazendo uso de alguma testosterona... Vai, vamos... Vamos dizer que aqui ele tava fazendo uso de alguma testosterona. Só texto, vamos supor. Ah, vou usar um pouco de texto, pra melhorar o meu desempenho. Ainda assim, a força dele é muito alta. Não justificaria a força que ele tem aqui, entendeu? Com esse shape assim, ó, né? Você vê que o moleque ainda tá se tremendo todo pra fazer ali, ó. Me parece mais que o moleque tá fazendo na garra mesmo. É força bruta dele mesmo. Ih, não é mesmo? Você não iria mentir para milhões de seguidores. Em 2020, David Layne postou mais um vídeo dos seus feitos... Olha lá, ó. Olha o tamanho da perna dele, ó. Olha o tamanho dele aqui, ó. Isso aí não é um shape hormonizado. A não ser que a genética dele fosse muito ruim. Muito ruim. O que não é o caso, não. A genética desse moleque aí não é ruim, não. Impressionantes. O garoto é... Olha lá, ó. Tem nada demais nisso daí. É só parece um moleque forte mesmo. Capaz de levantar cargas fenomenais. Mas após uma lesão, ele começou a pegar leve. Vamos dar um... Esse que é o problema de treinar pesado. Por isso que eu não recomendo ninguém a ir pra academia achando que vai treinar o ego. Querendo socar peso, peso, peso. Você tem que entender que você tem que treinar dentro do seu limite e não extrapolar. Se você treinar dentro do seu limite, a médio prazo e a longo prazo, a sua força só vai crescer. E você vai sempre conseguir treinar bem. Se você começar a querer massagear seu ego, socar carga, além da conta, a médio prazo e a longo prazo, você pode acabar se lesionando aí e vai comprometer todo o restante do seu treinamento. Dá uma olhada nos últimos recordes de David Laid. Come on, David Laid. Show me how strong you are. Record do David Laid no supino, 160 quilos. Olha a cara quadrada. Não tem... Que cara quadrada? Ele não tem cara quadrada nenhuma, não, cara. Record do David Laid no supino, 160 quilos. Não tem rosto de quem tá tomando as paradas, não. Quando você toma as paradas, os caras que tomam hormônio, o rosto, ele fica largo, ele fica mais largo assim, entendeu? Quilos. Sua estrutura dá uma mudada. 390 pounds. Olha lá, isso daí é muito peso, velho. Ótima execução, galera. Fez a execução top ali, ó. Fez a ponte ali, tudo. Pronto, comemore. Cheirinho antes. Olha lá, ó. No agachamento, David Laid possui o recorde de 210 quilos. E ele é alto, cara. E pessoas altas, é pior ainda pra você fazer execuções assim com cargas pesadíssimas, né? Porque a alavanca é maior, então você faz esforço dobrado. Realmente impressionante. Não touch him. All the way, David. All the way. Atta boy. Já no levantamento terra, o recorde de David Laid é 306 quilos. Tô louco, bicho. É muita força, cara. Que que é isso, velho? O Rony Coleman fazia essa... O Rony Coleman fazia com quanto de peso esses bagulho aí? Sem dúvidas, David Laid é extremamente forte. E a desconfiança das pessoas com David Laid não é pelo físico dele, mas sim pela força que David Laid tem. O Rony Coleman fazia o quê? 360 quilos? O Rony Coleman era hormonizado até o talo. Olha esse moleque aí, velho. Na minha opinião, isso não quer dizer absolutamente nada. Força. É genético. Pra mim também não. É, rapaz. Já vi tanto... Eu já vi gente que nem vai pra academia. Nem vai pra academia. Ô, meu sogro. Uma vez uma equisporte de um rapaz caiu num buraco lá, o lazarento do rapaz não conseguia tirar por nada aquela equisporte. Tava atolada no buraco. O meu sogro foi lá e levantou a parte de trás da equisporte. Aí o cara conseguiu engatar primeiro e saiu. Nunca fez academia na vida. Caminhoneiro. Raiz. Você vai explicar isso daí que jeito? Ô! Vocês não têm noção. O tamanho da mão... É gené... Cara, a mão do meu sogro é do tamanho do um... Velho. Sério mesmo, mano. E ele é baixo. Ele é baixinho. Ele é aqueles caras baixinho. Troncudo, velho. Mano. Forte pra caramba, velho. Não, galera. Pior que não é fique, não, mano. Acho que eu ia fazer uma... Contar mentira. Você está louco, mano? Ainda mais envolvendo o sogro, meu. É nada. Estou falando isso porque tem pessoas que têm genética pra ser forte mesmo. A força vem. É natural essa força, entendeu? Da mesma forma também que tem pessoas que têm muita força, por exemplo, pra tirar a queda de braço. Embora envolva muita técnica também nisso. Mas tem pessoas que têm força, cara. Têm força. É natural. E ela vai desenvolvendo isso. Geralmente, uns caras aí que trabalham em sítio, meio rural, o cara já tem uma genética pra ter força. Não tô falando de ter shape. Eu tô falando de ter força. O cara já tem uma genética pra ter força. Ele vai estimulando isso à medida que ele vai trabalhando. Cara, vira um monstro, velho. É forte. Fica forte, mano. E uma coisa, eu tenho que admitir. David Leite treina como um animal. Ele é extremamente dedicado. Ele não tem só o look aesthetic. Super, é genética mesmo. Meu ex-padrasto, ele levantou um celta, arrastou ele e colocou no chão. Todo mundo ficou de boca aberta. Mas é, cara. Tem, mano. Você coloca vídeos na internet de pessoas que simplesmente fazem umas coisas que são absurdas. E tem a honra do trabalho duro, como o Rock Lee. No Mr. Olympia de 2020... Não, esse moleque aí não é harmonizado nada, não. Ótima resposta, David Leite. Você pode até mesmo me fazer um anti-doping, um teste de drogas. Boa garota. Se vocês perceberem, o David Leite tá extremamente desconfortável com essa entrevista. Mas por quê? Porque Kenny KO, Kenny Knockout. Vocês acham que tem coisa mais desconfortável pra uma pessoa que trabalha duro, que treina, faz tudo certo, busca evoluir, pra chegar a uma cambada de zerruela, que não tem capacidade de carpir um terreno. Se precisar, não faz isso daí. Não consegue nem ir no mercado e ficar falando que o cara, ai, tá tomando isso, cê é mentiroso. Acusa a pessoa de ser mentirosa ainda. Sendo que, tipo, tá na cara que esse moleque é natural, velho. Olha ele, mano. Não tem nada de mais, cara. O moleque é forte. Exatamente, ô Sanches, exatamente, cara. Esse tipo de força não é a força que a gente tá acostumado na academia. Se você pegar um cara que tem muita força explosiva, que nem você tá falando, e colocar numa sala de musculação pra levantar peso, no começo ele vai passar mal. Contração, segurar o peso na descida, concêntrica, excêntrica. Na hora que ele fizer aqueles exercícios que são adaptativos de academia, ele vai sofrer. Agora, no quesito genético de exercer essa explosão de força momentânea, a ponto de conseguir levantar um carro, por exemplo, os caras vão lá e fazem. Entendeu? É uma parada absurda mesmo. É um pé no saco. Poucas pessoas na indústria gostam dele. Ele é muito chato. Eu não quero ser chato, Kenny Knockout, mas eu sinto certa inveja vindo de você. Eu sinto que você queria ser tão aesthetic quanto David Lade. Olha, eu tenho nojo de ficar perto de gente invejosa, cara. Que negócio ruim, mano. Em vez da pessoa focar naquilo que ela tem de vantagem, olhar pra ela, pra genética dela, extrapolar aquilo que ela tem de diferencial, ela fica prestando atenção nos outros, cara. Mano, o moleque é um moleque normal, velho. O moleque só é forte e é disciplinado. O moleque foi lá, treinou, se colocou à prova, continua se colocando e tá desenvolvendo. É isso que ele gosta. O moleque é bom nisso. E aí? Se o cara tá fazendo propaganda falsa, aí é outro caso, né? Outra coisa. Mas o shape do moleque condiz com um atleta natural, velho. E forte. Eu ficaria feliz se eu fosse natural e alguém perguntasse se usa o bolo. Você não ia ficar feliz não, irmão. Porque eu sempre passei por isso. Eu, como eu tive sempre uma genética boa pra desenvolver braço, eu sou um cara mais troncudo, já assim, de estrutura maior. Eu, natural, eu consegui botar 42 de braço, 43 de braço. Aí ficava negro falando, ah, cê tá tomando bomba. Cê tá tomando não sei o quê. Aí eu mandava todo mundo tomar bomba, né? E chamava eles de vagabundo. Falava, mano, cê não tem capacidade. Ô, os caras que falaram... Sabe quem que eram os caras que falaram? Ó, olha só como são as coisas, ó. Todo pessoal que falava isso, que eu usava bomba, foram as mesmas pessoas que, a posteriori, vinham me pedir dica de como se alimentar. Ou seja, elas não tinham a mínima capacidade de desenvolver uma rotina de alimentação pra atingir o objetivo que elas queriam. Elas não sabiam nem se alimentar direito. Eu lá me matando de treinar, que nem um condenado, naturalzão, tentando desenvolver, pros caras virem falar essas abobrinhas, é complicado, né? Tanto que eu falava pra eles assim, ó. Eu falava, ó, cês podem ficar sossegados, que quando eu começar a tomar bomba, cês vão perceber. Porque aí sim cês vão ver a diferença. Aí foi o que aconteceu quando eu fiz os protocolos hormonal lá, né? Que daí meu shape deu uma... Fiquei... Até meu rosto mudou. Mudou tudo. Não, eu não quero comentar nada. Dá o fora daqui, rapaz. E esse aqui é o Instagram do David Laid. David Laid... Aí, ó. Por que que isso daqui é bacana? Galera, que nem eu falo pra vocês, ó. Quantas pessoas vêm aqui falando pra mim de hormonizar? Quando eu falo pra vocês que vocês não precisam hormonizar, que cês conseguem ter um shape bacana, legal, natural, é isso aqui que eu tô falando, ó. Aí cê vai virar pra mim e vai falar assim, Ah, Xandão, mas porra... Ah, o shape desse moleque é legal, mas... Ele não é volumoso. Ele de cam... É, ele não... Ele não é grandão. Ó, gente. Cês acham o quê, cara? Cês têm que começar a botar na balança O que que vocês realmente querem? O que que realmente cês acham que cês querem na vida de vocês? Porque pra você ter um shape legal, astérico, que nem o Rodrigo Góes fala aqui, basta você ser disciplinado e treinar com frequência, que cê vai conseguir. Olha lá, ó. 15 anos, beleza? 15 anos, ó. Porra! 15 anos. Eu com 15 anos, eu não sabia nem o que que era musculação. Queria eu ter começado a treinar com 14, 15 anos. Eu comecei tarde ainda a treinar. Olha lá, velho. Moleque de 15 anos, ó. Bacana! Tá... Essa daqui é da ARMY, irmão. Já tô com calor, já. Acho que eu vou tirar ela daqui a pouco. Ó, é de manga comprida. Estilo militar, tá vendo? Ó. Olha só. Essa é pra você ficar camuflado pra guerra. Tá ligado? Uh! Agora sim. Agora sim. Porra. Mano, olha a diferença do... Do Sibam. Olha o tríceps do Sibam. Diga-me com quem andas. David tá muito melhor. E te direi quem é. Tá natural. O que o Sibam te deu escondido, David? O que você faz com o Chris Bams? Sibam. Todos sabemos que ele toma suco de café da manhã, almoço e janta. Em todas as refeições, tem suco. Lucas Silva. Você quer ser como o Chris Bams? Ou você quer se manter natural, David? Realmente. Botando lado a lado, você fica minúsculo. No entanto, a altura é maneira, não é mesmo? Mais uma foto com o Chris Bams, Ted. Sibam. Pelo jeito, vocês são amigos pessoais. Essa pose do David Layda é a minha favorita dele. Porque ele tem uma dorsal legal, cara. E ombros largos. Então faz aquele nice V-taper, né? Aquele formato V que todo mundo quer ter, né? Que todos os juízes do bodybuilding amam. Beleza? Nossa, essa foto aqui, a perna dele tá sinistra. Cortes muito profundos. Muito bom. Ok, David Layde. Eu já tenho meu veredito. David Layde. Um dos maiores influenciadores fitness do mundo. Nascido na gelada Stone. Perdeu o pai. Muito cedo. De coração, eu sinto muito por isso. Eu entendo a sua dor. Veio para os Estados Unidos em busca de sonhos. E realizou todos. Com 14 anos, pesava unicamente 41 quilos. E no decorrer dos anos, construiu um físico fantástico. Vocês acham que é fake net? Mas tem uma pergunta que não quer calar, David Layde. Você usou o suco? O que tanto você faz na casa de Chris Bams, Ted? Sibam. Você já olhou a geladeira dele? Você já usou o GH do Chris Bams, Ted? Sibam. Após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito... Natural. Sim, eu acredito no David Layde. I'm sorry, haters. Se eu não acreditar nele, eu não vou mais acreditar em ninguém. Lembrando que o quadro Netty or Not é baseado unicamente na minha opinião. Não dá para saber 100%. Existem pessoas que usam estrelados e parecem que não usam nada. Verdade. Música 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 Música